Está tendo-se divertido? Então entre no Ritmo da Fé! Ritmo da Fé! Olá pessoal, muito boa noite! Com a graça de Deus estamos chegando para ficarmos juntos em mais um encontro mais uma edição do programa No Ritmo da Fé, aqui na sua na nossa, Catedral FM 106,7. Sempre muito bom poder contar com o seu carinho, com a sua audiência minha saudação toda especial para você que nos acompanha no catequista tv.com e também para você que nos acompanha em nosso canal No Ritmo da Fé no Youtube, aproveita para se inscrever Bom, minha saudação também especial para Elisabeth Martins nossa produtora e cinegrafista e Zoneto Costa nos trabalhos técnicos Bom, cada sábado a gente sempre recebe aqui no programa No Ritmo da Fé, alguém que faz acontecer a evangelização através da música Hoje é diferente? Não, não é diferente Hoje eu tenho uma alegria muito grande de estar recebendo um grande amigo, grande irmão diretamente da paróquia Imaculada Conceição de Rio Bonito Bebeto Amaral, muito boa noite Bebeto bem vindo irmão Boa noite meu irmão, boa noite obrigado pela acolhida por essa amizade, por esse carinho enorme que você tem por mim é recíproco, você pode ter certeza te amo demais você é uma pessoa fantástica, é muito bom estar com você em qualquer momento só não pode ser no supermercado é verdade é porque a gente está falando isso que já aconteceu algumas vezes conversa, conversa, conversa puxa a orelha pois é, uma alegria muito grande estar recebendo vocês Bebeto não está sozinho aqui ele está super bem acompanhado, num teclado, uma fera da produção musical nosso querido Tiaguinho Tiaguinho, bem vindo irmão Bem vindo, é um prazer estar aqui também com vocês aqui e com o nosso amigo Cigo Júnior aqui na rádio que é um grande parceiro nosso também aqui da música Bom, do outro lado, na ponta esquerda matando bala no peito fazendo os golaços Especial Especial O filhão Daniel Beleza? Boa noite Pode levar o microfonezinho aí ele está no carrão ali, não é isso? É, ele está no carrão ele toca a bateria com a gente Muito prazer, boa noite é uma graça um turma estar aqui com vocês nessa rádio mas com vocês, segundo grande amigo um abraço para todos Você tinha a voz do cara, a voz do pai É, 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 acho que tá bom, né? Uma dupla É, legal Bebeto, vamos falar um pouquinho sobre a sua caminhada sobre o que Deus tem feito na sua história e na história de tanta gente através da sua vida também através da sua história musical, do seu testemunho Eu me lembro de Bebeto Amaral a gente estava lembrando em Offer que antes de começar o programa, não é? É, Grupo Cares É, é verdade Saudades 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 Servano, conforme eu estava te falando acredito eu que deve ter uns 16, 17 anos porque isso foi ainda na época do nosso querido cônjuge José Geraldo Que era o Parque de Rio Bonito na época Isso aí, isso foi naquela época ele, dois anos antes, acredito eu, dele sair, né? teve esse impulso do espírito lá no coração do nosso irmão Vicente que tinha aquele grupo de oração que dava mais de quase que duas mil pessoas, né? Era uma loucura e então eles me convidaram na época para poder fazer aquela participação no CD do grupo, né? O padre deu o nome, o padre que foi aquele, que deu toda a orientação, né? Para formar o CD, para poder a gente escolher repertório O Aécio também ajudou muito, eu lembro que o Aécio Moura também foi o... O Tiaguinho, naquela época, era um menino O Tiaguinho tinha 2 anos na época 14 anos 14 anos Ele já tocava muito, graças a Deus, né? E assim, a gente tem recordações maravilhosas naquele tempo Tem mais tempo, 14 anos, eu estou com 33 anos Então tem mais tempo Quase 20 anos É isso aí Quase 20 anos É por aí, mais ou menos isso aí 17 mais dos 17 com certeza E foi um CD maravilhoso que a gente tocou durante muito tempo aqui na programação da Rádio Catedral, inclusive É, eu lembro Você deu todo o apoio, como você sempre dá, né, meu irmão? A Rádio Catedral sempre dá a aula de esportes É uma coisa fantástica É A gente tem que registrar, porque assim A gente lá de Rio Bonito, no interior do estado E a rádio não deixa escapar A rádio está sempre se abrindo, está sempre buscando, né? Na, 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 na... Onde pode parecer aí mais escuro, mais escondido A rádio está sempre dando espaço para as pessoas apresentarem o... A gente quer conversar e saber outras histórias com você, Bebeto Mas eu queria já ouvir uma canção O que você escolhe para mostrar para os nossos ouvintes? É, irmão, eu escolhi agora para a gente começar É uma música que, assim, tocou bastante no coração das pessoas na época Essa música foi uma inspiração que Deus me deu Exatamente nesse momento É, que estava começando a participar do CD com eles, né? Veio esse impulso no coração de compor essa canção E é uma canção que ficou até hoje Até hoje tem... as pessoas lembram, as pessoas recordam Algumas pessoas na paróquia de Rio Bonito cantam Um refrãozinho Que é aquela música do novo Pentecoste E é algo que a gente precisa, né? Toda a igreja, né? E nós precisamos, né? Nas famílias, né? Como as famílias estão precisando de um novo Pentecoste Só o Espírito Santo para nos fazer, nos fortalecer mediante a tudo isso que a gente tem vivido na sociedade hoje Nesse mundo difícil, né? Nessa crise de fé que a gente pode chegar até a mencionar Porque é um momento, acho que, que a gente precisa aclamar pelo Espírito Santo Porque só o Espírito Santo É aquele que fez Pedro pedir para ser crucificado de cabeça para baixo Porque não era digno de morrer como mestre É aquele que fez Pedro pregar e converter O Espírito Santo converter milhares e milhares de pessoas, né? Então ele é essa força que é capaz de fazer a gente crer realmente no Evangelho que a gente escuta, ouve e que tem que pôr em prática Não é isso? Isso! Amém! 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 If Espírito de Deus, vem com o nosso ser, faz da água e do Espírito, teu povo renascer. Restaura a nossa vida, nos une em teu calor, vamos vender, nós te queremos, Senhor. Vem, vem, Espírito de Deus, vem com o nosso ser, faz da água e do Espírito, teu povo renascer. Restaura a nossa vida, nos une em teu calor, vamos vender, nós te queremos, Senhor. Restaura a nossa vida, nos une em teu calor, vem com o nosso ser, faz da água e do Espírito, teu povo renascer. Restaura a nossa vida, nos une em teu calor, vamos vender, nós te queremos, Senhor. Vem, vem, Espírito de Deus, vem com o nosso ser, faz da água e do Espírito, teu povo renascer. Restaura a nossa vida, nos une em teu calor, novo ventre, nós te queremos, Senhor. Maravilha, Bebeto Amaral com a gente aqui no programa do Ritmo da Fé na sua Catedral FM, 106,7. Obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Bebeto, como é que começou a história da música na sua vida? Olha, irmão, bem uns 15 anos aí, naquela época, não sei se você lembra do cor, cor bilim, cor jovem, cor adulto, né? E um cor jovem assim, eu senti numa oração na capela, eu com 15 anos de idade, eu senti uma vontade muito grande de servir a Deus, através da música, né? E o interessante é que tinha um violão em casa, que a minha irmã havia uns dois anos comprado, o violão estava lá, largado lá, aquilo no canto, né? E eu olhava para aquele violão, mas assim, não sabia tocar nada. E depois desse movimento, depois desse toque mesmo no coração, eu peguei esse violão e tentei primeiro colocar corda que eu não sabia. É um tio da família, a família tem algumas heranças assim de música, o pai da minha mãe, meus tios, o Maurício, o Manuel, né? Tem uma herança de música, a parte do meu pai também tem a minha tia, que é uma cantora lírica também, extraordinária. Aí eu pedi o meu tio, eu corri até a casa dele, pedi a ele para que colocasse aquele violão para funcionar. Comprei aquelas revistinhas de papelaria, para poder ler aquela partitura, perguntei a um vizinho que fazia a aula, como é que ele ia aquilo ali, ele me disse como é que era, o 1, 2, 3 era do dedo, que eu não sabia, eu não sabia, nada, isso não deu o assunto. E aí eu fui tentando pegar aquela revistinha ali, pá, cantava, tentando tocar aquilo, dentro do quarto, fechava a porta, minha mãe reclamava bastante, lembro, né? Porque aquele som chato, enjoado, de quem não está aprendendo, né? E assim foi, 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 foi. Naquela época tinha um grupo jovem, depois logo desse cor, né? Hoje, Marcelo Massal, estava naquela época Luciano, um querido, amado, que fez agora dois anos de falecimento, infelizmente o Eurico, não sei se você lembra do Eurico, portuguesinho, um pregador fantástico, ele com o Carlinhos, os dois estão lá olhando pela gente no céu, com certeza. Eles dois tiveram essa ideia, né? De, na época, foram os coordenadores do Corro Jovem, de fundar o grupo jovem São Francisco de Assis, naquela época. E colocaram à frente lá o irmão, e o irmão virou para mim e falou assim, você toca violão? Eu falei, rapaz, eu estou aprendendo. Aí ele foi e falou assim, não, traz o violão para a reunião. Eu falei, rapaz, mas não estou sabendo. Eu toco a primeira nota, aí depois eu tenho que parar para achar a segunda. Não, não tem problema, você vai tocar do jeito que der. Normal para o iniciatista, claro. Então, assim, foi fundamental, porque ele me fez o quê? Me encorajou, né? Ele fez eu ficar mais à vontade de, pelo menos, almejar, querer participar futuramente de uma santa missa e tal. E aí, assim foi. Começou naquelas reuniões ali, semanais, com os irmãos. O grupo caminhava, ia às vezes fazer um anúncio, uma pregação do evangelho em alguma comunidade. Eles faziam muito isso na época. Eu tinha 16 anos, né, por aí. E ali comecei a pegar o violão, mesmo sem saber tocar direito. Eles tiveram muita paciência comigo. E aí foi, 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 foi. Aquilo foi indo, fui pegando prática e tal. Comecei a participar da santa missa. Logo aí, mais para frente um pouco, conheci o Tiago, conheci o Vicente. Na época tivemos um ministério de música, naquela época da Escola de Evangelização 2000. surgia no Brasil, né, aquele projeto do Papo Paulo II, lembra daquilo? Exatamente, maravilhoso, de evangelização. Fantástico, é, momentos inesquecíveis. Inesquecíveis. E aí a gente fundou o Ministério de Música Leão de Judá. Minha irmã hoje, ministra da Eucaristia, Fernanda Luciana, tocava teclado. Interessante que mandaram, exigiu uma foto do Zat, rapaz, naquela época, eu com uma calça, com ela, a calça larga, com perna larga, coisa impressionante. A minha esposa, que é ministra da Eucaristia hoje, Claudete, cantando, olha que pra fazer ela cantar. Só Jesus. Assim, mas foi um momento inesquecível na minha vida. Foi um momento em que a gente foi aprofundando a fé, foi conhecendo a igreja, né, e participando da música, que é uma coisa que é um chamado de Deus, o coração da gente vai se abrindo à graça cada vez mais, uma coisa que te faz bem, que você gosta de fazer, e que quando você é chamado por Deus para fazer, Deus tem seus planos para você servir, e o bonito do serviço é isso, que você também adquire o bem daquele serviço, as graças que Deus derrama sobre aquele serviço, você também é um grande desafio, e a gente precisa também se abrir a essas graças e crescer junto com isso, é o que eu procurei fazer toda a minha vida. E que graças a Deus já está aí há tanto tempo evangelizando, através desse dom tão especial, do cantar e do tocar. Outra música para a gente, Bebeto? Outra música? A gente pode cantar então a música que... a gente mostrou aqui olhando para essa imagem de Nossa Senhora de Fátima, a padroeira da rádio, e Maria foi tão importante na minha vida, e junto com essa música Novo Peter Coche, no CD do Grupo Cares, a gente teve a graça de compor uma música que hoje na Maróquia também o pessoal gosta de cantar, e é uma emoção, sabe Silvio, é uma emoção assim que eu não tenho... emociona a gente, a gente na procissão, né, e a imagem de Nossa Senhora caminhando na procissão, e o pessoal puxa essa música lá, e é fantástico, é uma coisa assim que alegra muito a gente, a gente sabe que a música não é nossa, é do Espírito Santo, mas saber que ela pelo menos passou pelo nosso coração... verdade, né, é algo assim, poxa, a gente fica maravilhado, fica maravilhado com as bênçãos que Deus realiza na nossa vida. E ela fala, né, o anjo disse a Maria que mãe ela seria, que a força do Senhor com sua sombra a envolveria. Aí ela diz, Maria escutando estava, e Deus o seu poder mostrava, no vento de Isabel o precursor João Batista já estava sendo, já havia sido concebido, né, no vento de Isabel, que era estéreo. O que o Espírito Santo não é capaz de fazer quando a gente se coloca debaixo da graça do Senhor, né? Assim como a gente que está nessa luta de evangelizar através da música, se a gente não tiver o Espírito Santo, e vão ao nosso cantar, e vão ao nosso tocar. Como Nossa Senhora intercede todos os dias, eu tenho certeza, para que o povo se abra ao Espírito Santo, para que Ele possa realizar onde nós somos fracos, aonde nos falta, para que Ele possa entrar com todo o zelo, com todo o amor que Deus tem pelos seus filhos, e realizar, né? O Espírito Santo faz isso, Ele realiza o plano de Deus em cada um de nós. Então vamos animar essa noite tão linda, e... Estamos na hora de Nossa Senhora, né? Estamos na hora de Nossa Senhora, né? Isso, esses minutos marianos, profundos, que Nossa Senhora possa interceder por cada um de nós, o povo de Deus, e sejamos cheios do Espírito Santo. O anjo disse a Maria Que mãe ela seria E a força do Senhor Com sua sombra envolveria Maria escutando estava E Deus seu poder mostrava No vento de Isabel O precurso já estava Então ela disse Então ela disse Faça sem mim A Tua vontade Senhor, eis-me aqui E nesse momento O céu estremeceu E nosso Senhor Jesus E nosso Senhor Jesus Maria concebeu Maria caminhou Ao encontro de Isabel Jovem e tristeceu Jesus o batizou Isabel cheia do Espírito E nosso Senhor Jesus Então ela disse Então ela disse Faça sem mim A Tua vontade Senhor, eis-me aqui E nesse momento E nesse momento O céu estremeceu E nosso Senhor Jesus Maria concebeu Que na palavra acreditou Pois eis que se cumpriu Tudo que o anjo Amou Nem fica mais Nem fica mais Obrigado Deus sim será sempre lembrado Pois por poder do Senhor Trouxe-me ao mundo O Salvador Então ela disse Então ela disse Faça sem mim A Tua vontade A Tua vontade A Tua vontade Senhor, eis-me aqui E nesse momento O céu estremeceu E nosso Senhor Jesus Maria concebeu Maria concebeu Então entre no Ritmo da Fé Ritmo da Fé Ritmo da Fé A Tua vontade A Tua vontade A CIDADE NO BRASIL